Fala, galera! Mais um videozinho aqui no Cinéfico, né, Chará? Mais um vídeo especial. Mais do que especial, falando de Doutor Sono. Adaptação da sequência direta do Iluminado, do Stephen King, pra quem não conhece. Direção do Mike Flanagan, vamos falar ainda da direção aqui. E vamos falar mais coisas. Mas só vamos falar mais coisas e depois se inscreveu no canal. Se inscreve aí. Já se inscreveu? Não inscreveu ainda? Pô, se inscreve aí no canal, né? Lembra de ativar o sininho pras notificações, gostou daquele joinha, tá? E vamos aqui ao nosso videozinho, né, Chará? Vamos falar do Doutor Sono, meu amigo. Era uma das coisas que eu esperava no ano? Era. E esse é o ano do Stephen King. É o ano do Stephen King. Pô, o cara tem adaptação, né, no streaming, né, que é o campo... Campo do medo. Campo do medo, né, é um... Um deles. Teve a sequência do Nevo... O Nevoeiro não é tão bom, mas tem lá também pra quem quiser assistir, né? Pô, teve a sequência do Witch, né? E agora, Doutor Sono, que é a tão aguardada sequência do Iluminado. Mas lembrando, ele é a sequência do Iluminado, aquele primeirão, o do Kubrick. Do filme que foi pro cinema, não da série que saiu pra ter medo. Exatamente. Tem uma série que na época das locadoras era aquela fita dupla, lembra? Né? Gigante, de três horas lá vai, carambada, né? Que também é boa, tá? A adaptação ali também tá até bacana. Ela até não tem o que o próprio Stephen falou que são os erros que o Kubrick cometeu, né? Aí vai sempre começar aquela coisa de... Ah, eu fui ver, eu sou fã, eu li o livro. Gente, até quem viu o livro vai entender que são adaptações, né? Aquilo ali é a visão do diretor, é a visão do Mike Flanagan. Pra gente, que assistiu o primeiro, né? E é super fã. Meu amigo, você ser imerso, você é imerso, tá? Naquele universo do primeiro Iluminado, do Iluminado em si, que é o primeiro filme, né? Seria um filme em duas partes. É que ele fez um livro um tempo, depois passou a fazer o outro. É também 13 que ele fez. Ele demorou pra caraca pra escrever a sequência, né? Imagina isso aí que tava na cabeça do Stephen martelando até aí, né? Porque ele já faz, ele mesmo fala, que ele já faz materializando. O cara já escreve, o cara já é mestre nisso aí. Meu amigo, aí você me pergunta, Pra assistir Doutor Sono, eu tenho que ver o Iluminado, aquele primeiro? O filme é antigo, chato, não é questão de tem que, seria bom, né? Seria bom, porque você vai entender as completas referências, tá? Porque ele é... Amigo, ele é uma sequência propriamente dita, tá? Eu fico com a cubra com isso aí. Ele é uma sequência, não tem o que você falar, não é. Você vai ver o filme, você vai achar... Entendeu? Porque o próprio filme é auto-explicativo, né? Ele fala do que é o Iluminado, os Iluminados. O que que ocorreu no filme, entendeu? O que que aconteceu, ele dá um flashbackzinho pra você que viu e fala, Caramba, não é agora, não, agora vai, agora não vai. Você já fica naquela tensão, tá? Agora vamos falar do povo, né? E o McGregor, eu tenho que falar o que eu não tenho, não tenho que falar nada. O camarada tá igual o vinho, a medida que envelhece, trabalha melhor. Tá melhor, é isso aí. Entendeu? Sabe? Eu achei sensacional aquela cena que ele, que tem uma cena que ele canta, né? Quem viu o Moulin Rouge vai lembrar, pô, o cara já tá coroa, e tá com aquela voz ainda. Acho que ele pudesse fazer mais uns musicais. Ele chama o McGregor pra fazer mais uns musicais, que ele ainda tá, ó, tá top, tá? O destaque que eu tenho é a menina. Aqui é a que faz a liga da história do Danny, né? Que é o McGregor no início do garotinho, né? Com o filme de agora. A guria é a Kylie Curran. Meu amigo, que sensacional a atuação da guria. Eu acho que isso aí é o primeiro papel dela de renome, né? Arrebentou, tá? Outra coisa também, ambientação, meu amigo. Pra quem assistiu primeiro, pra quem é fã da coisa, o hotel. Você ser imerso naquilo, né? E uma coisa que eu achei bacana também foi do tipo eles não fazerem captura, né? Porque agora tá a moda disso aí, né? Ah, vou fazer captura de movimento do garotinho, papá. Pô, o guri que fez aquele primeiro iluminado, né? Pô, imagina fazer... Ia ser maneiro fazer a captura do Jack Nicholson. Ia ser legal pra caramba, né? Mas enfim, acharam atores muito parecidos. Pô, o cara que faz o Nicholson tá muito até no jogo de luz, assim, nas cenas onde ele aparece, tá... Não estou falando nada além que esteja no trailer, correto, Chara? Até agora não... Rapaz, vou... Tem, tem. Pode caçar que tem ele lá, tem, tem tudo. Não falei nada que não esteja no trailer. Eu acho que falou, mas... Tirando o McGregor cantando, que não tem isso no trailer, tá? Que eu achei sensacional. Enfim, eu sou fã de Stephen King, muito, né? Não li Doutor Sono, mas li o Iluminado. Como li também The Green Mile, como li também The Shawshank Redemption, né? Essa linha dele, assim, mais suspensão, e esse... E é bacana que esse tem uma viagem louca explicando o que é a coisa do Iluminado, né? Que até quem faz a Líder lá é a Rebecca Ferguson, linda, linda, talentosa. O papel é sensacional também no filme, traz essa liga, né? É filme de medo? Não. É filme de susto? Não, é filme de tensão, né? Ele é o suspense em si, é como o Stephen King mostra pra gente o que é o temor da coisa, né? Onde tá o temor aí? O temor do inexplicado, é o temor do espírito, entendeu? Do que é a criatura iluminada, né? Aquele que consegue ver e lutar contra, tá? A linhagem do filme, se você pegar, é nessa vertente aí, tá? Agora, sou fanboy pra caraca do Stephen King? Sou. Achei o filme sensacional? Achei. Tem gente que vai assistir, vai gostar, tem gente que vai esperar mais susto, de gente que não vai esperar nada, né? Vá assistir sem esperar nada, né? A gente já tem um renome aqui de conhecer, ler e tudo mais, saber um pouquinho, tá? Quer ver um filme bom de suspense? O Iluminado, né? O Iluminado é uma dica de um clássico, né? Que se você gostar, fala, pô, né? Ah, tá difícil de baixar o Iluminado? Pô, galera, caça em streaming aí, né? E o Iluminado saiu naquelas caixas comemorativas do público também. Tem gente que tem, o amigo meu tá falando, pô, Júlio, eu tenho uma caixa. E nunca peguei isso pra ver, pô, tá aí uma boa hora pra parar pra assistir. Mas fala aí, Xerá, o que você falou? Agora eu posso falar. Pode falar, agora você pode falar. Eu tô falando um pouco hoje. Porra, um pouco é um cacete. Então, fotografia, ambientação. Perfeitos. Trilha sonora. São a dos irmãos... Taylor, né? Taylor é a menina. Trabalharam com o diretor no Jogo Perigoso, que também é a adaptação do King, que ele fez no Netflix. É, que tem Netflix também. Se não viu, vejo. Mais uma dica. Ele também é responsável pela Maldição da Residência Rio. Ah, é. Tá? E o outro suspense, terror, é o Espelho. Então o cara sabia o terreno que tava pisando. Sabia muito. Sabia muito. Trilha sonora, tensa, como o Xerá falou. Tem a batida de coração ali. Meu amigo, aqui é aquele que é cacete. Eu sinto todo uma semana. Tu fala, o que é isso, cara? Aqueles do cacete. É, referências, como ele mesmo já falou. Ele falou pra cacete aqui, né? Então, tem referências ao Iluminado do público. Todo, todo. Porque na minha opinião, eu acho um filme fraco, tá? É a minha opinião. Eu acho fraco, lento. Como também muita gente que é fã acha, tá? Eu também não li. É que muita gente que assistiu, né? O Iluminado fica naquela assim de... Mas não explica o que é o Iluminado. O Doutor só não explica. Eu também não li. E, pô, o que eu acho... O que eu achei que podia ser melhor no... Mas é a questão da tradução, né? Como é usado aqui a linguagem. Porque é o Iluminado, mas... Quando o personagem do McGregor, o Danny, tá explicando, conversando com a menina... Com a Abra, sobre o que é... Ele diz que ele... Ah, eu chamo de iluminação. Podia chamar de brilho, né? Eu acho que o brilho ia ser... Shine. Como o Dom ia ser... Ia ficar mais legal, mas... Ah, eu chamo de iluminação. Iluminação eu achei estranho, mas... Fazer o quê? É adaptação. É... Tem cena pesada. Não é um filme pra menores. É, menores. Ele é um suspense tenso. Aquele tá em 16, eu acredito. Agora ele seja em 18, não é não? Isso. Acho que tem dois sustos, né? A galera... Tem duas que tomam... Vem Stephen King mesmo. Tu não tá esperando a porrada, ela vem, amigo. Vem. E o Dr. Sono, você não dorme, tá? É, tem isso também. Tem água interna aqui, no Marcelo... Pô, filme gigante. Filme de duas horas e pouco. Dois e meia, pô. A gente assistiu na pré, sem trailer, sem nada. Fica, agora vai ficar chato. Pô, o filme te envolve de uma forma que não dá pra dormir, não, meu. Eles começaram até a pré, mais cedo, justamente pelo tempo de duração do filme. O roteiro, achei bacana. Também é escrito pelo diretor. Bem dividido, né? Bem dividido. Vai, tipo. Rebeca Ferro, são como a vilã, né? Que é a Rose da Cartola. Porra, é sinistra pra caceta, cara. Explica os poderes, né? É, explica. Explica muita coisa. Ela é líder do nó, né? A Kuta é o nó. Quem vê o filme vai entender o que a gente tá falando. Porra, mas o que eu posso falar? É... As diferenças, tá? Como eu disse, eu também não li, tá? Nenhum dos dois livros. Mas eu sei como é que termina o Iluminado. E... Sabia que ia causar problema. E ia... Pô, como é que eles vão fazer isso, né? Como é que vão fazer isso agora, né? No livro, o hotel é destruído. O Overlook é destruído no final do livro. No filme do público não foi. E tem até a matéria que a gente postou na página. Já que é uma matériazinha também. É. Além da matéria, tem a crítica também. Sem spoiler, dá uma anidinha lá na crítica. Eu sei que gosta de ler. Até o próprio Steve King falando sobre isso. Que o... Falando bem, né? É. O Dr. Sono consertou o que ele não gostava no Iluminado. Entendeu? E entra nesse detalhe dos pormenores. E pra mim também... Cara, eu agora eu posso... Eu poderia até fazer uma maratona assistindo o Iluminado pra ver o Dr. Sono depois. De sequência, né? Sabendo que o Dr. Sono é um final, tá? Pra essa história do... É, uma história em duas partes, ponto. Não tem trilogia. Muito bacana. É. É uma parte, um, dois, dois, acabou. Se daqui a 10 anos ele quiser escrever outro livro... Ia ser maneiro, né? Vai acabar fazendo outro filme, tá? O filme também, o Dr. Sono, eu fiquei sabendo que o final é diferente do livro, tá? Sim. Mas que é muito mais bacana. A pessoa que me falou é fã, tá? Não vou falar o nome da pessoa, porque ela vai ver o vídeo, vai saber que eu tô falando dela. Mas... Cara, o roteiro e o McGregor não tem o que falar, tá? Já tem a galera preocupada. Pô, vamos estar falando isso do alcoolismo dele, não sei o quê. Mostra, caca, porra. É do cacete, é pesado também, hein? Tem umas cenas tensas, né? O filme, o filme, o filme sim, é tenso. É um suspense bacana. Pô, pelo que o garoto passou, né? No primeiro filme, né? O Danny, como é que tá a vida dele hoje, né? Que ele é um enfermeiro e tudo mais, tá? O filme te deixa tenso. Isso aí é indiscutível. E o legal do lance do Dr. Sono, do título, é que é falado no filme, né? Você fica, por que que Dr. Sono? Por que que chama Dr. Sono no filme? É você vendo o filme e tem... Eu não sei como é que vai ficar isso aí na dublagem, tá? Eu não sei como é que vai ficar isso na dublagem. Dá até vontade de assistir dublado justamente pra saber. Nós vimos como foi, pré-assistimos do Legendado, né? Porque é... Não vou falar que vai se tornar spoiler. É aquele filme que tem um meme quando fala o nome do filme dentro do filme, né? Acontece. Só que, pô, você vai falar, pô, realmente faz sentido. E se tratando do personagem do Magalhães sendo o principal, né? Nada mais justo que o título ser referente. Não, é legal que tem uma coisa a ver com a própria... Casou com a coisa da própria Warner, né? Porque tem a ver com o personagem clássico da Warner em si. Se eu falar mais, a gente gosta de ficar quieto. Vamos acabar esse vídeo agora. Antes que a gente saia contando tudo. Porque o filme é empolgante sim. Pessoal... Ah, crítica. Ah, filme morro. Não, é um filme com ação, entendeu? Meu amigo, é um suspense. Mas a história... As referências ao Iluminado, porra, é do cacete pra quem viu o filme. Mesmo não gostando, tá? Mas na história em geral, vai curtir as referências como a gente gostou. O filme vale a pena. Vale. Porra, equipe, diretor, eleito, tá tudo de parabéns. Eu não vou ficar mais me repetindo Não vou deixar ele falar mais também Tá aqui, já falou pra cacete Vamos encerrar por aqui Assista Doutor Sona no cinema Isso aí Aqui vale muito a pena E é isso Tem que finalizar, agora eu vou ter que falar Você que chegou aqui no nosso videozinho até o final Muito obrigado Se quiser compartilhar nosso conteúdo Dá vontade A gente tá aqui pra isso Não tiver dormido, não vai assistir o vídeo sobre Doutor Sona Isso aí, não deu pra dormir Esse não deu pra dormir Pessoal, agradecendo a todos vocês sempre E agradecendo também aos parceiros, né, Charles? Isso aí, AnimaVideos, Ragnatós e Salim personalizados Além de tudo isso que a gente falou aqui Tem a gente também nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter Corre lá, segue a gente Isso aí, galera Mais uma vez, muito obrigado Até a próxima Caralho, é uma participação, né? A gente que conhece que, pô, é fulano Participação de luxo Caralho, é Nós estamos com muita sombra Acho que o Vasquinho de luxo Que é? Nós estamos com sombra? Ah, não Eu que tava aqui na frente A gente quando ficou muito perto, ó É Ali Ele A câmera já pega É, é verdade Eu tô no quadradinho Tô no quadradinho Essa câmera tá direito Tá super direito Ó, parou o barulho, né? Inteiro? Inteiro Tá Vai chamar? Vou Mike Flanagan Fala, galera Mais um videozinho aqui no Sinéfico, né? Xará Essa vez A gente já tem um show aqui no Sinéfico, né? E aí Eu... Obrigado.